Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Pra tocar em todos os bares do Brasil, bora beber, cair, levantar, negão Se for dirigindo um beijo, se for beber, deixa a missão rodar Vamos embora Vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar Vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair Levantar, beber, cair, levantar Cara safado, cara zoeira, só gosta mesmo é de mulher tranqueira Mulher direita, o cara não quer, fica com raiva e até briga com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a gachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a gachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora, vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar Roda, sai a rodada aí gente, nós tamo dando de corre Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a gachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a gachaça me pegou e a barra agora é meu lugar